Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi! Hoje vai ter vídeo de perguntas e respostas pro casal, vamos lá? Algumas semanas atrás eu deixei uma foto lá no Instagram nosso pedindo pra que vocês deixassem perguntinhas pro casal. Teve bastante pergunta legal, então a gente já juntou tudo aqui e vai tentar responder todas pra vocês. A primeira pergunta é da Adrika, ela perguntou Quais são os países que tem vontade de conhecer? Manda beijo, um super beijo pra você, eu sempre vejo você acompanhando o Instagram e tudo mais. Muito obrigada pelo seu carinho. Então, amor, quais são os países que a gente tem vontade de conhecer? Mas como casal mesmo, eu acho que seria Canadá e Irlanda. É, eu acho que a gente entrou num acordo mais de falar vamos juntos, unidos, acho que é Canadá e Irlanda mesmo. A segunda pergunta é da Paloma. Vocês são tão lindos, obrigada. Gostaria de saber se vocês sempre se apoiaram em relação ao blog e se tiveram vontade de desistir. Quem é mais coração e quem é mais razão na relação? A gente sempre se apoiou, né? A gente nunca... Assim, cada um foi pra um lado e falou assim, não, eu não vou te apoiar mais com isso não, que não sei o que tempo. Não vou te ajudar mais. É, tô cansado, né? Eu sempre apoiei ela, eu sempre ajudei ela. E ela também sempre me apoia, sempre me ajuda. E acho que é isso. Casal tem que se apoiar e se ajudar. Mas eu já tive vontade de desistir do blog. Às vezes eu falava isso pro Caio, agora não. Mas antes eu falava, ah, não, eu vou desistir e tudo. Aí ele que ficava falando, não vai desistir não, vai continuar. E então, assim, quem pensa em desistir mais fui eu. Que ele sempre ficou falando que eu tinha que continuar, que eu tinha que fazer. E aí estamos. A segunda pergunta é, quem é mais coração e quem é mais razão? Ah, é lógico que eu sou mais razão e ela é mais coração. Com certeza, em tudo na vida. Não só na nossa relação. A Gabriele do blog Sonho Encantado perguntou, como vocês se conheceram e se apaixonaram de primeira ou não? A gente se conheceu pelo Orkut. Há muito tempo atrás. Já deu pra perceber porque nem existe mais Orkut na vida. E eu acho que, pelo menos pra mim, foi assim, meio que Amor à Primeira Vista. Mentira! Pra mim não foi Amor à Primeira Vista. O Caio sabe disso. Eu enrolei bastante ele. Eu tive que conhecer ele, assim, nos mínimos detalhes pra perceber que eu realmente gostava dele. A Diana perguntou, Com o que vocês mais se divertem fazendo juntas? Ah, diverti. Ah, acho que assiste filme e seriados. Eu acho que a gente se diverte bastante fazendo isso. Eu acho que a gente se diverte fazendo qualquer coisa. Eu também acho. Até coisas assim, bem... As coisas bem idiotas. Até quando a gente não tá fazendo nada, entendeu? Aí sempre um ou outro fala alguma coisa idiota e a gente se diverte. Não tem, assim, um momento, assim, Ah, é só quando a gente tá fazendo isso. Não, é todo momento. A Gleice perguntou, Quanto tempo vocês estão juntos? E quais são os planos pro futuro? A gente já tá junto faz seis anos e sete meses. A gente já tá junto já faz um tempo bom. Bem bom. E quais são os planos pro futuro, amor? Quais são os planos pro futuro? Ganhar muito dinheiro. Ter uma casa. Comprar uma casa. Casar. Ter a nossa família. Ter a nossa família. Ter o Natal natalismo. Ah, é. Ter o Natal. O plano... O plano da minha vida, gente, é o seguinte. É ter a minha casa pra eu poder fazer o Natal. Tipo assim... Sabe o que é os Natais de filme? Então, esse é o único plano da minha vida. Querendo, conte-me tudo. Falou, que lindos. Obrigada. Pensa em casar? Em ter quantos filhos? Casar? Pensa. Pensa em casar. Pensar, gente? Pensa. Pensa. Filhos, só um. E olha lá. E não acredito na dúvida. Se é um filho ou se é um cachorro. Não, mas sério. A gente pensa em casar daqui a alguns anos. Por mim, a gente já casava, mas... Não é assim que funcionam as coisas. E filho... Eu e o Kai, a gente concordou disso desde o começo do namoro. Que a gente quer só um. Se vier mais de um acontecer, tudo bem. Mas o nosso plano é ter só um filho. A Luciana falou. Como ele reage diante da sua profissão de blogueira? Eu reajo bem, né? Foi eu que... É ele que me colocou nessa profissão. Então, não tinha como ele não reagir bem. É, porque ela já escrevia muito bem. Ela tinha blogs, assim. Mas não de... Do jeito que é hoje. De moda. É, ela blogue só pra ela escrever sobre ela. Alguma coisa, assim. Ou... Por que você não faz um site que você vai mexer com isso? Ela sempre falou que gostava de moda, também. Então, assim... Se ele falasse pra mim agora que ele não gosta da minha profissão, ele ia morrer. Porque a culpa é dele, entendeu? A Deise, do Modo Estilo, falou. Ele te acompanha em todos os seus eventos? Ele fica impaciente? Beijos. Estão lindos. Obrigada. Assim, evento de blogueira, eu nunca fui ainda. Mas eu vou levar eventos em ocasiões que eu preciso sair, que acontece alguma coisa. Por exemplo, alguma coisa de família, alguma coisa minha antes da faculdade. Ele me acompanha, na maioria. Ele não vai em tudo. E ele é muito impaciente, sim. Por isso que ele não vai em tudo. Eu já sei até no que eu convido ele, do que eu não convido. Às vezes eu nem convido. Eu falo assim, você não vai, né? Eu sei que você não vai. Eu só falo pra avisar que eu vou. Mas ele fica bem impaciente, assim. Principalmente quando é algo que tem que esperar muito tempo, ou que vai demorar. E aí, é difícil. A Beatriz, do blog Fofura Feminina, falou. Que lindos. Obrigada. Ele te incentiva? Te ajuda na profissão? Sim, ele me incentiva demais o tempo todo. Eu já falei, eu já pensei em desistir. E ele que ficava falando pra eu não desistir. E ele me ajuda, sim, demais. Ele que me ajuda a fazer foto, às vezes fazer vídeo. E ia fazer, sei lá, aprender a mexer em algum programa, ou instalar programas pra mim. Sempre tá me ajudando e me incentivando. As meninas do Entre Amigas, falou. Que lindas. Quanto tempo de namoro? Seis anos e sete meses. A Pamela falou. Sempre quis saber qual a profissão do Caio. Vocês são um casalzinho lindo demais. Muito obrigada. O Caio, ele é fazendeiro. Eu sou formado em sistema de formação. Já trabalhei com diversas coisas. Hoje em dia, tem uns investimentos a administrar as coisas. E eu sou fazendeiro. E é isso. E me ajuda com o blog. É por isso que sempre que acontece alguma coisa lá no blog. Ou que eu quero mudar alguma coisa. A única pessoa que mexe pra mim é o Caio. Meninas do A Gente Curte perguntou. Ele te ajuda com alguma coisa no blog? Como tirar fotos, por exemplo? Sim. Ele é meu fotógrafo oficial. Falei, já ele me auxilia contra as coisas quando eu preciso. Quando eu não consigo fazer algo. É ele que eu chamo. Nada Mendes perguntou. O que vocês mais amam um no outro? Você não sabe o que você mais ama? Tem tanta coisa. Tem igual você ser divertida. Você ser carinhosa. Você ser prestativa. Você é você cuidar de mim. Do jeito que você cuida. Fazer as coisas que você faz por mim. É sério. Não existe outra pessoa no universo que eu acho que ia gostar de mim do jeito que ele gosta. E cuidar de mim do jeito que ele cuida. A Nayara Figueiredo falou. Que gracinha. Quando vocês se conheceram. Vocês já tinham o blog? Ele te apoiou logo de cara? Não. Quando a gente se conheceu. Eu acho que eu tinha um outro blog. E era um blog de texto. Assim. Eu só ficava escrevendo. Mas assim. Nunca foi. É. Não era assim. Nossa. Que legal. Né. Seu blog. Não. Até porque o meu blog não era. Eu não tinha a intenção de ser igual é agora. Sabe. Que. Criei o decote. Aí sim. Que começou tudo. Parece que eu pergunto. Como que a gente se conheceu. Foi pelo. Pelo Orkut mesmo. Ele me adicionou. Aí depois. Ele pediu o meu MSN. Nossa gente é muito velho. Aí ele pediu o meu MSN. E a gente começou a conversar. E aí. A gente. Foi. O mundo do Juliana. Também fez a mesma pergunta. Como a gente se conheceu. Então. Foi desse jeito. Foi pela internet. E o Pinheiro falou. Quanto tempo juntos? Ele aceita bem sua rotina de blogueira? A gente tá seis anos e sete meses. Assim. Às vezes. Quando eu não faço planos. De muitas coisas pra fazer no dia. Porque eu sou uma pessoa muito empolgada. Se deixar. Eu fico o dia inteiro. Fazendo mil coisas. Então assim. Se for um dia. Que eu planejo as coisas assim. Mais tranquilas. E que não é. Duzentas mil coisas. Pra fazer. Ele aceita. Mas. O dia que eu chego pra ele. E falo. A gente tem que fazer isso. 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 E ele já me olha com aquela cara. Assim. Não vamos fazer isso. Não vamos. Escolhe um. O blog mais feliz. E falou. Ele te apoia com o blog? Canal? Sim. Até porque se ele não apoiasse. Como eu falei. Ele ia morrer. Porque a culpa disso tudo é dele. A Duda. Minha priminha linda. Perguntou. Vocês pensaram no nome do canal e do blog juntos? Ou foi só você? Foi só eu. A gente. Na verdade. O que aconteceu? Vou contar. Falta direito. O dia que eu falei assim. Vou criar o blog. Eu criei coragem. Eu vou criar o blog. Tá. Ok. Vamos criar. Que nome que a gente vai colocar nesse blog? Gente. Juro pra vocês. Eu passei a noite inteira pensando em um nome. E aí. Eu tava com o Caio. Óbvio. E quem acabou criando o nome Decote foi ele. Tipo assim. Não sei de onde veio essa inspiração. De onde veio isso? Não. Não sei. Eu tava. Você tava precisando de um nome. E eu te dei um. Não. E assim. A gente ficou falando vários nomes. Né. A gente falava vários nomes. Não. Mas parece que não encaixa e tal. Aí. Quando ele falou Decote. Eu não sei o porquê. Eu falei. É. Legal. Não sei o que aconteceu na hora. E que eu falei. Ah. É esse e tal. E ficou Decote. Então é isso meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante de responder as perguntinhas de vocês. De responder as curiosidades que vocês têm. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber. Comenta aí pra gente que a gente vai responder vocês. Antes de terminar esse vídeo. Eu quero mandar um beijo super especial. Pra três pessoas que acompanham aqui o canal. Que é a Kathleen. A Nicole. E a Rebeca. Um super beijo pra vocês três. Muito obrigada pelo carinho. Então é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.